O governo de Santa Catarina divulgou na última sexta-feira mais uma atualização da matriz de risco potencial para a Covid-19 no estado. Apenas uma região não está classificada como situação gravíssima para a transmissão da doença. A Amurel continua em risco máximo com a cor vermelha. Desde o início da pandemia, mais de 62 mil casos de Covid-19 foram registrados na região, onde 854 pessoas ainda estão em tratamento e 1.036 morreram por complicações causadas pela doença. Em relação à vacinação, a campanha continua sendo realizada nos municípios. Esta semana, a Prefeitura de Tubarão prevê intensificar a imunização. A partir desta segunda-feira, os trabalhadores da Educação, Força de Segurança e Salvamento e os funcionários do Sistema de Privação de Liberdade continuam recebendo as primeiras doses. A vacinação está acontecendo nas 32 unidades básicas de saúde da Cidade Azul.